Mata-mata em equipe. Ataquem e acabem com os inimigos. Todos eles. Granada de concursão lançada! Inimigo chegando! Trocando-lhe bem! Dovimento inimigo! Recarregando! Dovimento inimigo na arma! Eu te cubro! Dovimento inimigo na arma! Um... Tanto Vante inimigo ativo Movimento inimigo Movimento inimigo now Tô com o tiro Movimento inimigo Movimento inimigo Vante inimigo na área Contato Recarregando Jogando granada Granada lançada Granada Vante aliás Carregando Estou contigo Trocando de pente Me acertaram Concursão Não me acertou Carregando Tem inimigo Príncipe Comprar Recarregando Estão atirando em mim Eu não tô bem Tô atrás de você Granada lançada Granada lançada Mosquito aliado em ação Eles estão na frente O tempo tá passando Estamos na liderança Minha administração inimiga Trocando de pente Granada lançada Tô contigo Tô contigo Granada lançada Jogando granada Estamos quase na metade Estamos quase na metade Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vante aliado ativo Eu te cubro Granada lançada Trocando de pente Vante inimigo na área Movimento inimigo na área Movimento inimigo na hora Matei um Contato Granada lançada Granada lançada Granada lançada Tá deitada Tá deitada Tá deitada Carregando Movimento inimigo. Recarregando. Os caras só estão perdendo essas camisas. Granada. Granada lançada! Jogando granada! Granada de cullida. O que é que é o Turnbull? Falta um minuto. Prêm-se, pré! Trocando de pente. Mina de dispersão aliada. Falta um 30 segundos. Estou levando o tiro! 10 segundos. Trocando de pente. Missão concluída. Bom trabalho. Tchau. 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 Tchau.